Meu nome é Marcelo Graupin, sou certificado CGA pela Ambima, entre outras certificações, sou formado em Economia pela PUC e pós-graduado em Finanças pela Insper. Iniciei minha carreira há 14 anos atrás no antigo ABNA Mil Real, atual Banco Santander, na área do Private Banking, onde eu tocava a parte de Advisory e também Gestão de Fundos. Depois de dois anos, eu tive a oportunidade de entrar numa boutique de crédito, onde eu tive o contato inicial com esse mercado de securização, com o crédito privado, em que essa gestora era focada nos diversos produtos estruturados, como por exemplo, os FIDICs. Após sete anos de casa, me convidaram para fazer parte da maior agência de rating do mundo, chamada S&P Global. Nessa casa, eu fiquei quatro anos e eu cuidava dos diversos produtos estruturados, como por exemplo, os CRAS, os CRIs, as debêntures estruturadas e os FIDICs. Após quatro anos, me convidaram para fazer parte do Július Bear Family Office, onde eu atuo hoje em dia como gestor de crédito, ao mesmo tempo em que eu dou aula aqui na FK, no curso Crédito Estruturado. Quer ter aula comigo? A gente se encontra aqui na FK, porque o seu crescimento é o nosso sucesso.